Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. No dia 30 de julho, dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas, vários países se mobilizam por meio da campanha Coração Azul, lançada em 2013 pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Para marcar a data, o Ministério da Justiça promove aqui no Brasil, a partir de hoje, a terceira Semana Nacional de Mobilização de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O objetivo é ampliar o conhecimento e a mobilização da sociedade e das instituições públicas e privadas para o combate a este tipo de crime. No período, prédios públicos serão iluminados de azul. Também vão ser realizados seminários, rodas de diálogos e campanhas educativas. 160 hectares de cultivo de maconha foram destruídos pelo governo do Paraguai e a Polícia Federal do Brasil na fronteira entre os dois países. Na operação, que durou 12 dias, também foram queimados 67 mil quilos de maconha. No total, a ação conjunta impediu a circulação de mais de meia tonelada da droga, segundo o Ministério da Justiça e Cidadania do Brasil. O último suspeito de planejar ataque terrorista nas Olimpíadas foi preso neste domingo em Mato Grosso. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia, João Pedro. Oi, Daniel, bom dia. Exatamente isso. O último dos 12 suspeitos de planejar ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, ele foi preso na noite de ontem, na noite deste domingo, na cidade de Comodoro, em Mato Grosso, a mais de 600 quilômetros da capital Cuiabá. O Ministério da Justiça informou que, depois de prestar depoimento às autoridades, ele será encaminhado ao Presídio Federal de Campo Grande, uma penitenciária de segurança máxima no estado do Mato Grosso do Sul, onde já estão os outros 11 suspeitos de envolvimento com o terrorismo. Ao todo, essas 12 prisões foram feitas a partir da deflagração da Operação Hashtag da Polícia Federal e foram as primeiras prisões realizadas com base na lei antiterror. No Brasil, essa lei foi sancionada, a gente lembra, este ano pelo governo federal. Bom, mudando um pouco de assunto, Daniel, e neste domingo também foi publicado no jornal Folha de São Paulo um artigo escrito pelo presidente em exercício, Michel Temer, com o título Construindo a Nossa Paz. Nesse texto, ele cita aí que a primeira condição para se almejar a cidadania é o emprego. Ele afirma isso, o presidente em exercício afirma isso ao lembrar dos cerca de 12 milhões de desempregados no país e que para combater esse problema o governo está adotando várias medidas para reorganizar a economia, retomar o crescimento econômico e a geração de empregos. Entre essas medidas, uma diminuição, um enxugamento da máquina pública, da máquina administrativa, também a renegociação das dívidas dos estados com a União e a criação de um teto para os gastos públicos, um teto para o crescimento dos gastos públicos, isso na União e também incluindo os estados. O presidente em exercício, nesse artigo publicado neste domingo, ele cita outros desafios que ainda persistem, como por exemplo, de levar a taxa de inflação para um patamar mais adequado e também o de diminuir a taxa de juros no Brasil. O presidente Michel Temer, ele cita outras medidas aí que são importantes para reorganizar a gestão pública, para aperfeiçoar a gestão pública no Brasil, entre elas a aprovação da lei de responsabilidade das estatais que foi aprovada no Congresso Nacional e estabelece critérios mais rígidos para nomeações, também para compras e licitações nas empresas públicas e empresas estatais. O presidente destaca também o apoio que o governo tem tido do Congresso Nacional, do Poder Legislativo em medidas importantes para o país e afirma que o governo tem trabalhado para integrar as ações entre os poderes legislativo e executivo. Michel Temer também comentou a realização dos Jogos Olímpicos no país, que começam daqui a 11 dias no Rio de Janeiro. Ele destacou aí que o governo federal tem atuado, que o aparato de segurança montado pelo governo federal em parceria com o Estado e com o município, ele está estruturado para garantir a integridade de turistas e dos atletas durante o evento. Nesse texto ainda, o presidente em exercício falou sobre algumas medidas que têm sido adotadas na área social, entre elas um aumento do programa Bolsa Família, um reajuste nos benefícios do programa Bolsa Família, também uma priorização das famílias que têm integrantes com microcefalia no programa Minha Casa Minha Vida e a criação de novas vagas no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Daniel, falando especificamente sobre a educação, o presidente em exercício Michel Temer, ele gravou um vídeo que foi divulgado nas redes sociais na última sexta-feira, em que ele reafirma aos pais e mães brasileiros, ele reafirma o compromisso do governo com a educação básica. que ele, inclusive, destacou aí a liberação de mais recursos para o setor. Vamos ver. Olá, eu sou Michel Temer, presidente da República. Estou vindo até você, até o pai, a mãe, que tem preocupação com os seus filhos, com os meninos, com as crianças, com as meninas, para dizer que o ensino nas creches, no ensino primário, o ensino para as crianças em geral, a chamada educação básica, está recebendo do governo federal mais de 700 milhões de reais. Nós estamos entregando esta verba, a educação federal, a educação nacional, está entregando esta verba, exatamente para satisfazer as necessidades dos seus filhos. Quanto mais dinheiro vier para o ensino básico, para as creches, para as escolas, onde as crianças iniciam os seus estudos, tanto melhor para as famílias brasileiras. Por isso que eu venho até você, pai e mãe, para cumprimentá-los e dizer com muita satisfação, fazer este anúncio com muita satisfação e muita alegria. Bom, Daniel, falando aqui agora do Palácio do Planalto, nesta segunda-feira o presidente em exercício Michel Temer cumpre a agenda aqui em Brasília. Agora pela manhã ele tem despachos internos. Na parte da tarde, o presidente se reúne com o presidente da Associação Paulista de Magistrados, Jaime Martins de Oliveira Neto, às três horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Daniela. Obrigada, João Pedro. Logo mais a gente volta a conversar. Veja agora como foi a semana no Palácio do Planalto, um resumo das principais atividades do presidente em exercício Michel Temer. Já determinei o reforço da segurança durante os jogos para dar a você a tranquilidade para a visita que fará ao Brasil e ao Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Eu digo aos senhores que os advogados, defensores públicos, federais ou estaduais, prestam um serviço ao povo brasileiro. Isso é muito importante porque a gente adiciona a esse projeto tão importante uma vertente cultural e educativa da mais significativa possível. Limitar o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius. Esta é a ideia do Acordo de Paris, firmado pelo Brasil e outras 194 nações no fim do ano passado. A expectativa é que o Brasil esteja entre as primeiras potências a colocarem o acordo em prática. Mais carros na rua, desmatamento, crescimento da agricultura e pecuária e geração e consumo de energia. Com todas essas atividades, mais gases na atmosfera e aumento do efeito estufa. E para conter a temperatura média global, 195 países assinaram em dezembro do ano passado, na França, o Acordo de Paris. Ratificado por unanimidade na Câmara dos Deputados, o acordo segue agora para análise do Senado. Com a aprovação da Casa, o Brasil passa a validar em todo o território nacional as metas para frear a mudança do clima no planeta. A expectativa é que o país esteja entre as primeiras e principais potências a colocarem o acordo em prática. O Acordo de Paris é o maior da história sobre mudanças climáticas e vai substituir o protocolo de Kyoto, assinado em 2005. É a primeira vez que os países entram em um consenso global. O acordo quer limitar a elevação média da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. Há a necessidade de nós repensarmos todo o modelo de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico em níveis planetários, se nós quisermos, de fato, cumprir com essa meta de limitar o aumento da temperatura. Além das metas conjuntas no Acordo de Paris, os países também apresentaram metas individuais. O Brasil se apresentou as suas metas para o ano de até 2025, nós reduzimos em 37% as nossas emissões. Para entrar em vigor o Acordo de Paris, é necessário que pelo menos 55 países responsáveis por pelo menos 55% das emissões globais concluam a ratificação. 19 nações já aprovaram o Pacto Mundial. No Brasil, enquanto se aguarda a análise do Congresso Nacional, o governo já está se preparando para dar início às novas regras. Nós já começamos a conversar, como eu falei, com os setores prioritários, que são agropecuária e energia, com os respectivos ministérios, para elaborar um documento de base que possamos publicar e, então, lançar um diálogo com a sociedade. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.